A CIDADE NO BRASIL Adeus, meus amigos. Ninguém mais vai abolar vocês. Ei! Espere aí. O que pensa que vai fazer? Nada. Eu só estava botando esses peixinhos de volta no lago. Ah, é? Essa é nova agora. Eu peguei você no flagra tentando roubar os peixes de uma propriedade pública. Agora passe isso pra cá. Me deu fora do parque antes que eu chame o camburão. Puxa, minha mãe sempre dizia que existem dias assim. Irmãos Trabalhões, circo. Ei, amigo! Volte aqui! Bom, tenha calma, amiguinha. E agora? O que eu vou fazer com você? Peixe fresco. Ei, você! Volte aqui! Pare com isso! Você não pode comer esses peixes. Ei! Mas o que está acontecendo aqui? Que ideia é essa de dar meus peixes à sua foca? Eu não estava dando e ela não é minha foca. Não é? Pois você me deve dez dólares. Dez dólares? Eu não tenho nem dez centavos. Pois fora daqui! Agora vamos cuidar de você. Oh, não! Está bem, eu levo você pra casa. Mas até descobri de quem você é, tá bom? Puxa, mas que figura! Vamos! Agora não faça barulho. Eu vou ter que entrar de fininho. Oh, silêncio! Oh! Olha, mas que bebezinho! Ela nunca vai notar a diferença. Quem fez isso? O que está vendo aqui? Quem é esse? Essa é a foca... Fofoca Alice, a foca Alice. Eu estou cuidando desse bebezinho. Oh, mas que gracinha de bebê! Vem até a pista, tudo bem. Agora espere que eu vou buscar uns peixes. Oh, fique quieta. Já volto. É uma foca! É uma foca! Agora eu te peguei. Você? Ah, eu sei que você está aí. Ah, o que está fazendo, dona Mini Rainheta? Estou pisando na cabeça do pica-pau pra ver se ele cria juízo. Que ótimo, poxa. Deixa eu fazer também. Esteja à vontade. Mais forte, mais forte. Espere, espere. Adeus, Mini Rainheta. Adeus, Mini Rainheta. Eu quero um... Eles estão entrando. Vou assombrar a casa e afastá-los daqui. Oh, meu nome não é Wild Bill. Rica! Mas que diabo, não consigo... Dizer meu nome sem... Rica! 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 Eu merecia isso. Pode ficar como na sua casa. Ele é pu... Vamos, vamos dar uma olhada. Ela disse que o velhote estava com medo. Quem é que tem medo de uma porcariazinha de fantasma igual a esse? Este é o velho truque do aspirador. Sempre funciona. Não vai embora, seu fantasma. Vai embora. Ah, mas que divertido. É, foi só a nossa imaginação. Não concorda comigo, Pé de Pano? Esse vai assustar esses dois bobocas completamente. Vamos, Pé de Pano. Vamos explorar a nossa casa nova. Yahoo! Yahoo! Sou o cavaleiro fantasma do céu. Você é o fantasma do Will de Bill Rick. Não fale! Não fale, Rickup. Rickup! 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 Boa! 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 Você viu isso? Ele não é fantasma. Essas pestinhas têm que ir embora daqui. Você viu só aquele cara tentando assustar a gente. Ah, eu também vou assombrar um pouco. Ah, esse pica-pau-boboa, a cabeça que pode me assustar. Ei, o que está fazendo aí, seu fantasma? Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Feche a porta, ventana! Parem a música! Parem a música! Eu, agora eu me queimei! Estou queimando! Quando eu pegar este pássaro, ele vai se arrepender por ter se metido com um guinho de Bill Rick... Poxa, dessa vez foi por pouco. Ah, eu te peguei desta vez, pica-pau! Onde está você? Eu lhe trouxe um presentinho, seu Will de Bill Rick... Não fala essa palavra! Agora! Ah! Fimante! 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 Obrigado.